Livro A Ilíada de Homero, Canto XI Do leito onde se deitava junto do orgulhoso titono surgiu a aurora, para trazer a luz aos deuses e aos homens. Zeus enviou a discórdia para junto das naus velozes dos aqueus, a medonha discórdia, que segurava nas mãos um portento de guerra. Zeus postou-se junto da escura nau de grande quilha de Ulisses, que estava no meio, pelo que seria ouvida de ambos os lados, desde as tendas de Ajax, filho de Telamon, até as de Aquiles. Eles que nos extremos colocaram as naus niveladas, confiados na coragem e na força das mãos. Aí se postou a deusa e emitiu um grito enorme e terrível, e a cada um dos aqueus lançava grande força no coração para guerrear e combater. Então lhes pareceu a guerra mais doce do que regressar nas côncavas naus para a amada terra-pátria. Por sua vez gritou alto o atrida e ordenou aos argivos que se armassem, e ele próprio vestiu seu bronze reluzente. Primeiro protegeu as pernas com as belas cnêmedes, adornadas de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar protegeu o peito com a couraça que outrora lhe dera síneras como presente de hospitalidade. Pois ouvirá em Chipre um grande rumor. Os aqueus estariam para navegar nas suas naus para a Troia. Por isso oferecerá a couraça para agradar ao rei. Por cima estavam dez tiras de escuro azul, doze de ouro e vinte de estanho. Serpentes azuis entrançavam-se até o pescoço, três de cada lado, semelhantes ao arco-íris que o cronida põe no meio das nuvens, como portento para os mortais. Em volta dos ombros atirou a espada, cravejada de adereços dourados, sendo a bainha adornada de prata, provida de correntes de ouro. Pegou então no escudo ricamente trabalhado e valoroso, que protegia um homem de cada lado. Escudo belo, que tinha dez círculos de bronze, e por cima vinte boças de estanho branco e luminoso, tendo no meio uma bossa de escuro azul. Coroava-o como grinalda a górgona de horrível aspecto, que olhava, medonha. E junto dela estavam o terror e o pânico. Do escudo pendia um boudrié de prata, e por cima serpenteava uma serpente de azul, com três cabeças, cada uma para seu lado, saídas do mesmo pescoço. Na cabeça colocou o elmo de dois chifres e quatro boças, com penachos de cavalo que se agitavam, terríveis, de cima. Pegou em duas fortes lanças de bronzias pontas e afiadas. De longe, até o céu, reluzia o bronze. E Atena e Hera trovejaram, para concederem honra ao rei de Micenas, rica em ouro. A seu cocheiro ordenou então cada homem que segurasse bem os cavalos junto da vala, enquanto eles próprios seguiam a pé, armados. Uma grita inextinguível surgiu ao encontro da aurora. Junto à frente dos cocheiros estavam eles dispostos junto da vala. A pouca distância seguiam os cocheiros. Entre eles levantou o cronida um fragor maligno. E do céu mandou orvalho tinto de sangue, porque estava prestes a enviar para o Hades muitas cabeças valentes. Os troianos do outro lado, na parte alta da planície, reuniam-se em torno do grande Heitor, do irrepreensível Polidamante e de Enéas, honrado entre o povo troiano como um deus. Também os três filhos de Antenor, Pólibo e o divino Agenor e o jovem Acamante, semelhante aos deuses. Entre os dianteiros levava Heitor o seu escudo bem equilibrado. Tal como o das nuvens refugia um astro de mau agouro, todo cintilante, e depois desaparece atrás das nuvens sombrias. Assim Heitor aparecia entre os dianteiros a dar ordens, e depois entre os da retaguarda. E todo vestido de bronze brilhava como o relâmpago de Zeus detentor da égide. Tal como os ceifeiros de cantos opostos do campo vão aproximando as carreiras ceifadas de trigo ou cevada no terreno de um homem rico e cerradas caem as paveias. Assim troianos e aqueus arremetiam uns contra os outros, e de nenhum lado surgia a lembrança da fuga ruinosa. Iguais cabeças tinha a batalha, e atiravam-se uns aos outros como lobos. A discórdia plena de gemidos alegrou-se com tal visão, pois era a única dos deuses que estava ao lado dos combatentes. Os outros deuses não estavam com eles, mas descansados se sentavam nos seus palácios, lá onde para cada um fora construída uma bela casa nas faldas do Olimpo. Todos culpavam o cronida, senhor da nuvem azul, porque ele estava decidido a dar glória aos troianos. Porém não lhes deu importância o pai. Longe dos outros estava sentado, exultando na sua glória, enquanto olhava para a cidade dos troianos e para as naus dos aqueus, para o refugir do bronze, para quem matava e era morto. Enquanto era de manhã e o dia sagrado aumentava, de ambos os lados acertavam as lanças e o povo morria. Mas a hora em que o lenhador prepara a refeição nas clareiras da montanha, quando já sente os braços cansados de cortar altas árvores e a exaustão lhe enche o ânimo, e o desejo de doce comida lhe vem ao espírito, foi então que com seu valor os Dana os desbarataram as falanges, chamando pelos camaradas ao longo das filas, e entre os primeiros irrompeu Agamemnon e matou Bienor, pastor do povo. E depois seu camarada, Oileu, condutor de cavalos. Oileu saltara do carro para se colocar à sua frente. Mas no momento em que arremetia, o rei desferiu um golpe na testa com a lança afiada. O elmo pesado de bronze não reteve a lança, que o atravessou assim como ao osso, os miolos por dentro ficaram todos borrifados, e assim subjugou quem contra ele arremetia. Ali os deixou Agamemnon, soberano dos homens, na brilhante nudez dos seus torços, pois despira-os das túnicas. Depois avançou para matar Izo e Antifo, ambos filhos de Príamo, um bastardo e outro legítimo, ambos no mesmo carro. Era o bastardo que segurava as rédeas, mas o famoso Antifo estava a seu lado para combater. A estes prendera outrora Aquiles com vimes novos enquanto apacentavam os rebanhos nos penedos do Ida, soltando-os depois mediante resgate. Agora o atrida, Agamemnon de vasto poder, com a lança acertou em Izo no peito por cima do mamilo, e com a espada feriu Antifo junto à orelha e atirou-o do carro. Apressou-se a despojá-los das belas armaduras, pois já os conhecia. Vira-os junto às rápidas naus, quando do Ida os trouxera Aquiles de pés velozes. Tal como o leão esmaga as crias inocentes da célere corça, agarrando-as com sua dentição poçante depois de chegar à toca, para depois as privar da sua tenra vida. E a mãe, embora por acaso esteja ali perto, não lhes pode valer, mas ela própria se aproxima a tremer e se lança depressa na corrida pela mata serrada e pelo bosque, apressando-se a lagada em suor devido à arremetida da fera poçante. Assim nenhum dos troianos logrou afastar a morte daqueles dois, mas foram eles próprios perseguidos. Pelos argivos. Depois matou Pisandro e Hipóloco, tenais em combate, filhos do fogoso Antímaco, que na esperança de receber ouro de Alexandre, gloriosos dons, especialmente se opus a que Helena fosse restituída ao loiro Menelau. Seus filhos tomou o poderoso Agamemnon, ambos no mesmo carro, conduzindo juntos os céleres corcéis. É que de suas mãos tinham escapado as rédeas luzentes e os cavalos corriam tresloucados. Como um leão arremeteu contra eles o Atrida. Ambos lhe dirigiram súplicas do carro. Toma-nos vivos, ó filho de Atreu, e aceita com digno resgate. Jazem muitos tesouros no palácio de Antímaco, bronze, ouro e ferro muito custoso de trabalhar. Destes tesouros te agraciará nosso pai com incontáveis riquezas, se souber que fomos tomados vivos junto às naus dos aqueus. Deste modo, vertendo lágrimas, se dirigiam ao rei com palavras suaves. Mas dura foi a voz que ouviram. Se na verdade sois os filhos do fogoso Antímaco, ele que outrora ordenou à Assembleia dos Troianos que imediatamente matassem Menelau, que ali se dirigira com o divino Ulisses, para que não regressasse novamente para junto dos aqueus, agora pagareis o preço da repugnante atitude de vosso pai. Falou, e do carro atirou pisando-o ao chão, atingindo-o com a lança no peito, e de costas caiu ele por terra. Mas Hipóloco saltara do carro, pelo que o matou no chão, decepou-lhe os braços com a espada e cortou-lhe a cabeça, que pôs a rolar como uma pedra por entre a multidão. Deixou-os onde estavam, lá onde a maior parte das falanges seguiam em debandada. Foi aí que arremeteu, e com ele outros aqueus de belas cnêmedes. Peões matavam outros peões, que fugiam à força, cavaleiros, outros cavaleiros, e por baixo subia da planície a poeira levantada pelas patas retumbantes dos cavalos. Com o bronze chacinavam. E o poderoso Agamemnon, sempre matando, seguia em frente, dando ordens aos argivos. Tal como quando numa moita sem árvores altas o fogo ardente lavra, levado para todo o lado pelo vento rodopiante, e de alto abaixo caem as matas devido ao avanço das chamas. Assim, por causa do atri da Agamemnon caíram as cabeças dos troianos em fuga, e muitos cavalos de arqueados pescoços levavam a chocalhar carros vazios ao longo dos diques da guerra. Saudosos dos cocheiros irrepreensíveis, que jaziam no chão, mais amados pelos abutres do que pelas suas mulheres. Então Zeus afastou Heitor das lanças e da poeira, da chacina de homens, do sangue e do estampido. Mas o atrida foi atrás dele, dando ordens aos dânaus. Passaram ao lado do túmulo de Ilo, filho de Dardano, no meio da planície, e passaram a pressa a Figueira Brava, desejosos de chegar à cidade. O atrida seguia sempre aos gritos, e as suas mãos implacáveis estavam borradas de sangue. Mas quando chegaram às portas esqueias e ao carvalho, foi aí que eles estacaram e ficaram à espera uns dos outros. Porém no meio da planície alguns ainda fugiam como vacas que um leão pôs em fuga no negrume da noite. A todas pôs em fuga, mas é a uma que aparece à morte escarpada. Primeiro com sua dentição poçante lhe agarra o pescoço, e depois devora-lhe o sangue e todas as vísceras. Era assim que o atrida, o poderoso Agamemnon, os perseguia, sempre matando-os da retaguarda em fuga. Muitos caíam dos carros de costas ou de frente, às mãos do atrida. À sua volta ele desvairava com a lança. Mas quando ele estava prestes a chegar à cidade e à íngreme muralha, foi então que o pai dos homens e dos deuses se sentou nos píncaros do ida de muitas fontes, descendo do céu. Em suas mãos segurava o trovão. Mandou Íris das asas douradas transmitir uma mensagem. Apressa-te, Célere Íris, e vai dizer isto a Heitor. Enquanto ele vir Agamemnon, pastor do povo, a desvairar entre os dianteiros, desbaratando as filas, que fique para trás, ordenando ao resto do exército que peleje contra os inimigos em potente combate. Mas quando, ferido por uma lança ou atingido por uma seta, Agamemnon saltar para o carro, então a Heitor outorgarei força para matar, até que chegue às naus bem construídas, quando se puser o sol e sobrevier a escuridão sagrada. Assim falou, e não lhe desobedeceu Íris de pés velozes como o vento. Desceu das montanhas do ida em direção à sagrada Ilion. Encontrou o filho do fogoso Príamo, o divino Heitor, em pé junto dos cavalos e do carro bem articulado. Postando-se junto dele, lhe falou Íris de pés velozes. Heitor, filho de Príamo, igual de Zeus no conselho. Zeus Pai enviou-me para te transmitir esta mensagem. Enquanto vires Agamemnon, pastor do povo, a desvairar entre os dianteiros, desbaratando as filas, cede na batalha, ordenando ao resto do exército que peleje contra os inimigos em potente combate. Mas quando, ferido por uma lança ou atingido por uma seta, Agamemnon saltar para o carro, então a te outorgará força para matares, até que chegues às naus bem construídas, quando se puser o sol e sobrevier a escuridão sagrada. Tendo assim falado, partiu Íris de pés velozes, e logo do seu carro Heitor saltou armado para o chão. Brandindo duas lanças afiadas, percorreu todo o exército, incitando ao combate, e levantou o fragor tremendo da refrega. Reagruparam-se as tropas e posicionaram-se de fronte dos aqueus, mas os argivos por seu lado fortaleceram as falanges. Ordenou-se a batalha e posicionaram-se frente a frente. E Agamemnon foi o primeiro a lançar-se, pois ele queria combater a frente de todos. Dizei-me agora, ó musas que no Olimpo tendes vossas moradas, quem foi o primeiro a enfrentar Agamemnon, dentre os próprios troianos ou seus famosos aliados? Foi Ifidamante, filho de Antenor, homem alto e valente, que fora criado na trácia de Férteis Sucos, mãe de rebanhos. Foi Cisseu que o criou em casa quando era ainda criança, ele que era seu avô materno e que gerara Teano de lindo rosto. Mas quando ele chegou à medida certa da florescente juventude, Cisseu reteve-o lá e deu-lhe sua filha em casamento. Malcasara saiu do Tálamo atrás do rumor dos aqueus com as doze naus recurvas que o seguiram. Em seguida deixou as naus bem construídas em percote, prosseguindo viagem para Ilion a pé. Era ele que agora enfrentava o Atrida Agamemnon. Quando estavam já perto e avançavam um contra o outro, o Atrida falhou o alvo, pois desviara-se a sua lança. Porém Ifidamante golpeou-o no cinturão debaixo da couraça, arremetendo com seu peso, confiante em sua mão pesada. No entanto, não penetrou o cinturão faiscante, pois já antes a ponta da lança chegará a prata e como chumbo se dobrara. Foi então que, agarrando na lança com a mão, Agamemnon de vasto poder a puxou para si, furibundo como um leão, e arrancou-a da mão de Ifidamante. E, atingindo-o no pescoço, deslaçou-lhe os membros. Assim tombou para dormir um sono de bronze, pobre mancebo, longe da esposa para ajudar os cidadãos. Esposa de que não receberá alegria, embora muita lhe dera, pois dera-lhe cem bois e depois lhe prometeu mais mil, cabras juntamente com ovelhas, que apacentava, incontáveis. Em seguida o despojou o atri da Agamemnon e caminhou através da turba dos aqueus, segurando as suas belas armas. Mas quando se apercebeu Com, eminente entre os varões e filho mais velho de Antenor, uma dor fortíssima lhe encobriu os olhos por causa do irmão tombado. Posicionou-se de um lado com a lança, despercebido do divino Agamemnon, e golpeou-lhe o braço sob o cotovelo, e por completo o trespassou a ponta da lança reluzente. Estremeceu em seguida Agamemnon, soberano dos homens. No entanto, nem assim desistiu da batalha e da guerra, mas arremeteu contra Com com a lança que o vento aguçara. Ora ele estava a arrastar pelo pé e fidamante, seu irmão e filho do mesmo pai, e chamava pelos mais valentes. Mas enquanto arrastava no meio da turba, atingiu Agamemnon por cima do escudo cravejado de boças com um golpe da bronzea lança, deslaçando-lhe os membros. Aproximou-se depois e decapitou-o junto de Ifidamante. Foi aí que os filhos de Antenor, as mãos do rei Atrida, completaram seu destino e desceram à mansão de Hades. Porém Agamemnon percorria as falanges dos outros com a lança e a espada e enormes pedregulhos, enquanto o sangue ainda jorrava quente da ferida. Mas quando a ferida secou, depois de o sangue estancar, agudas dores sobrevieram à força do Atrida. Tal como o dardo afiado atinge a parturiente, dardo penetrante enviado pelas ilitias, deusas do parto, filhas de era e senhoras de dores amargas, assim agudas dores sobrevieram à força do Atrida. Saltou para o carro e ordenou ao cocheiro que o conduzisse às côncavas naus. Doía-lhe o coração. Soltou um grito penetrante e assim disse aos dânaus. Amigos, regentes e comandantes dos argivos, é a voz que agora compete afastar das naus o fragor da refrega, visto que Zeus o conselheiro não permite que o combata os troianos o dia inteiro. Assim falou. E o cocheiro chicoteou em direção às côncavas naus os cavalos de belas crinas, que não se recusaram a correr. Com o peito a espumar e as barrigas sujas de pó levaram o soberano ferido para longe da batalha. Mas quando Heitor viu que Agamem não partia, aos troianos e aos lícios gritou bem alto. Troianos e lícios e dárdanos, prestos combatentes. Sede homens, amigos, e lembrai-vos da bravura animosa. Partiu o melhor guerreiro e a mim deu grande glória Zeus cronida. Os cavalos de casco não fendido conduzi contra os dânaus valentes, para ganhardes a glória vitoriosa. Assim falando, incitou a força e a coragem de cada um. Tal como quando um caçador atiça os galgos de brancos dentes contra um javali selvagem ou contra um leão. Assim contra os aqueus atiçava os magnânimos troianos Heitor, filho de Príamo, igual de Ares, flagelo dos mortais. Ele próprio caminhava entre os dianteiros com altos pensamentos, e lançou-se no combate como a rajada da tempestade, que revolve e encrespa o mar cor de violeta. Quem foi o primeiro, e quem o último, a quem matou Heitor, filho de Príamo, quando Zeus lhe outorgou a glória? O primeiro foi a Zeu, e depois autonou Iopites, e Dólops, filho de Clício, e Ofélcio e Agelal, e Eximno e Ouro e Iponou, tenais em combate. Matou estes comandantes dos Danaus, e em seguida atirou-se a multidão, tal como quando Zéfiro empurra as nuvens do Noto, atingindo-as com forte temporal. Rolam as ondas inchadas e a espuma no alto é espalhada pelo sopro do vento que muito vagueia. Assim muitas cabeças do exército foram subjugadas por Heitor. Então teria sido a desgraça, teriam acontecido coisas irremediáveis. Agora teriam os Aqueu se precipitado em fuga para as naus, se ao Tidida de Omedes não tivesse Ulisses gritado. Tidida! Que sofremos para que nos esqueçamos da bravura animosa! Vem para cá, amigo, e posiciona-te a meu lado. Vergonha será, na eventualidade de Heitor do Elmo faz cante tomar as naus. Respondendo-lhe assim falou o poçante de Omedes, ficarei ao teu lado e aguentarei. Mas Exigo será o nosso proveito, por quantos eus que comanda as nuvens decidiu outorgar a força aos troianos e não a nós. Falou, e do carro atirou o timbreu ao chão, atingindo-o com a lança no mamilo esquerdo, e Ulisses matou Molion, o divino escudeiro daquele soberano. Deixaram-nos onde estavam, tendo-lhes cerceado o combate, e puseram-se a criar confusão na turba, como quando dois javalis destemidos se atiram aos cães de caça. Deste modo eles se viraram contra os troianos e os mataram. E os aqueus que fugiam do divino Heitor respiraram melhor. Tomaram então um carro com dois homens, os melhores do povo, ambos filhos de Merope de Percote. Ele que acima de todos era perito na adivinhação e não queria que os filhos fossem para a guerra aniquiladora de homens. Mas os dois não deram ouvidos ao pai, pois o destino da negra morte os levava. A estes tirou o sopro e a vida o tidida, Diomedes famoso pela sua lança, e despojou-os das armas famigeradas, e Ulisses matou Hipódamo e Hipíroco. Foi então que, equável, o cronida lhes estendeu o combate, olhando doída, e eles iam se matando uns aos outros. O filho de Tideu feriu com a arremetida da sua lança gástrofo, filho de Péon, na anca. Os cavalos não estavam perto para que pudesse fugir, pois o ânimo se lhe obnubilara. É que o escudeiro mantinha-os longe, enquanto ele combatia como peão entre os dianteiros, até perder a vida amada. Rápido, Heitor discerniu-os entre as fileiras, e lançou-se contra eles, gritando. Com ele seguiam as falanges dos troianos. Estremeceu ao vê-lo Diomedes, excelente em auxílio, e logo dirigiu a palavra a Ulisses, que estava ali perto. Até nós rola esta desgraça, o poçante Heitor, mas permaneçamos e repulsemos a sua arremetida. Assim falando, apontou e arremessou a lança de longa sombra. Atirou e não falhou o alvo, acertando na cabeça de Heitor, no cimo do elmo. Mas por bronze foi o bronze desviado, e não lhe atingiu a linda pele, pois foi contido pelo triplo elmo de Penacho, que lhe oferecerá Febo Apolo. Mas Heitor saltou logo para trás e misturou-se na multidão. Caiu de joelhos e assim ficou, apoiando a mão firme contra a terra. A escuridão da noite veio cobrir-lhe os olhos. Enquanto Tidida seguia o trajeto da lança por entre os dianteiros, onde lhe parecia que se cravara na terra, Heitor voltou a si. E saltando de novo para o carro, conduziu-o por entre a turba, escapando ao negro destino. Brandindo a lança, gritou-lhe o poçante de Omédes. De novo, ó cão, foges da morte. Mas na verdade bem perto esteve a desgraça. Agora salvou-te de novo Febo Apolo. A quem dê certo tu rezas quando te metes entre dardos arremessados. Mas darei cabo de ti depois, quando te encontrar novamente, se algum dos deuses houver que me queira ajudar. Agora perseguirei outros. Todo aquele que apanhar. Depois de falar, despojou das armas o filho de Péon, célebre lanceiro. Porém Alexandre, esposo de Helena dos Belos Cabelos, apontou uma seta ao Tidida, pastor do povo, encostado contra uma coluna no túmulo que másculas mãos erigiram para Ilo, filho de Dárdano, ancião de outros tempos. Ora de Omédes estava a despir a couraça faiscante do peito do valente agástrofo, assim como o escudo dos ombros e o elmo pesado, quando Pares puxou o entalho e disparou. E não foi em vão que a seta lhe fugiu das mãos, pois acertou-lhe no pé direito, a seta trespassou-o por completo e fixou-se na terra. Rindo-se aprazivelmente, Pares saltou do refúgio onde estava e proferiu uma palavra ufanosa. Foste ferido, não foi em vão que fugiu a minha seta. Provera que tivesse-te acertado no baixo ventre e tivesse-te privado da vida. Assim os troianos teriam alívio da desgraça, eles que tremem à tua frente como cabras balidoras perante um leão. Sem tremor algum lhe respondeu o poçante Diomedes, arqueiro, injuriador, vaidoso do teu penteado, sedutor de virgens. Provera que com armas me pusesses a prova corpo a corpo. Então de pouco te serviriam o arco e as setas velozes. O fanaste em vão por teres me arranhado a planta do pé. Não dou qualquer importância. É como se contra mim tivesse atirado mulher ou tola criança. Pois foi um dardo embotado de um homem que não vale nada. Nem que seja só tocado por mim. Diferente é o efeito do dardo afiado, pois logo derruba quem atinge. E dilaceradas pelo pranto ficam ambas as faces da sua mulher e órfãos ficam os filhos. Torna vermelha a terra com seu sangue e à sua volta estão mais aves de rapina do que mulheres. Assim falou. Aproximou-se dele Ulisses, famoso lanceiro, e postou-se a seu lado. Arrancou do pé a seta afiada e uma dor aflitiva atravessou a carne de Diomedes. Saltou para o carro e ordenou ao cocheiro que o conduzisse às côncavas naus. Doía-lhe o coração. Sozinho ficou Ulisses, famoso lanceiro, e nenhum dos argivos ficou ao seu lado, pois o terror dominava-os a todos. Desanimado, assim, disse ao seu magnânimo coração, Ai, pobre de mim, que estarei para sofrer. Grande mal seria se fugisse com medo desta turba, mas pior seria se fosse tomado só, pois o cronida pôs em fuga os outros dânaus. Mas por que razão o meu ânimo assim comigo dialoga? Sei que eles são vise que fugiram da batalha. Por outro lado, aquele que é excelente no combate, a esse compete ficar sem arredar pé, quer seja atingido, ou outros atinja. Enquanto assim ponderava no espírito e no coração, aproximaram-se as fileiras de troianos portadores de escudo, encurralando-o no seu meio e preparando grande desgraça. Tal como quando cães e vigorosos mancebos pressionam um javali de todos os lados, ele que saiu do denso arvoredo com o branco colmilho afiado nos maxilares redondos. E eles arremetem de todos os lados e ouve-se o som de dentes a serem ferrados, mas eles não arredam pé, terrível embora seja. Assim em torno de Ulisses, dileto de Zeus, pressionavam os troianos. Mas ele atingiu primeiro o irrepreensível Deiopites no cimo do ombro, atirando-se a ele com a lança afiada, e depois matou Tom e Eunomo. E logo em seguida a quercida amante, no momento em que saltava do carro, atingiu com a lança no umbigo, sob o escudo adornado de bossas. Ele caiu na poeira e com a palma da mão agarrou a terra. Deixou-os onde estavam e atingiu Carops, filho de Ípazo, com um golpe da lança, ele que era irmão do abastado soco. Para o auxiliar veio Soco, homem semelhante aos deuses, e postando-se perto dele lhe dirigiu estas palavras. Ó muito louvável Ulisses, urdidor de penas e enganos! Ou hoje proferirás jactâncias sobre ambos os filhos de Ípazo, tendo ambos chacinado e despojado das suas armas, ou então golpeado pela minha lança perderás a tua vida. Assim falou, e atingiu-o no escudo bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente e através do colete bem trabalhado penetrou. E do flanco lhe rasgou a carne toda. Mas Palazatena não permitiu que a lança chegasse às vísceras de Ulisses. E Ulisses percebeu que o dardo não atingira ponto mortal. Recuando, a soco dirigiu as seguintes palavras. Desgraçado, agora veio ao teu encontro a morte escarpada. De certo me impediste de guerrear contra os troianos, mas a ti declaro eu aqui que a morte e o escuro destino te virão neste dia. Pela minha lança subjugado, trar-me-as a glória, ao Hades de nobres podros, a tua alma. Falou. E o outro recuou e lançou-se na fuga. Enquanto se voltava, nas costas entre os ombros lhe fixou Ulisses a lança que lhe trespassou o peito. Tombou com o estrondo e sobre ele exultou o divino Ulisses. Ó soco, filho do fogoso Ípazo, domador de cavalos. Rápido te sobreveio o termo da morte. Não lhe escapaste. Desgraçado. Teu pai e tua excelsa mãe não te fecharão os olhos na morte, mas as aves de rapina que devoram carne crua te dilacerarão, batendo todas serradas as asas à tua volta. Por mim, se morrer, sepultar-me-ão os argivos. Assim falando, arrancou a poçante lança do fogoso soco da sua carne e do escudo adornado com boças, mas ao arrancar a lança jorrou o sangue, afligindo-lhe o coração. Assim que os magnânimos troianos viram o sangue de Ulisses, chamaram uns pelos outros na turba e foram todos contra ele. Mas ele cedeu, recuando, e gritou pelos companheiros. Três vezes gritou ele tão alto quanto pode uma cabeça humana, e três vezes ouviu seu grito menelau, dileto de Ares. E logo falou a Ajax que estava ali perto. Ajax Telamônio, criado por Zeus, rei do povo. Aos meus ouvidos chegou o grito do paciente Ulisses, como se a ele, isolado, os troianos tivessem atacado e cortado o caminho no potente combate. Atravessemos a multidão. O melhor é auxiliá-lo. Temo que venha a sofrer, sozinho entre os troianos, valente embora seja. Grande saudade seria para os Danaus. Assim falando, abri o caminho, seguido pelo homem divino. Encontraram Ulisses, dileto de Zeus. À sua volta os troianos arremetiam como morenos chacais nas montanhas de roda de um chifrado veado ferido, a quem um homem atingiu com uma flecha do seu arco. Dele foge o veado com a rapidez das patas, enquanto o sangue jorra quente e os joelhos aguentam. Mas quando por fim a flecha veloz o subjuga, os chacais sedentos de carne viva devoram-no nas montanhas, num bosque sombrio. Só que o Deus traz contra eles um leão assassino. Os chacais fogem todos e o leão devora a presa. Assim em torno do fogoso Ulisses de Matizado pensamento muitos e valentes troianos pressionavam. Mas o herói, brandindo a lança, afastou o impiedoso dia da morte. Ajax aproximou-se segurando um escudo como uma torre, e postou-se a seu lado. Os troianos fugiram, cada um para seu lado. E o guerreiro Menelau levou Ulisses para fora da multidão, segurando-o pela mão, até que chegasse seu escudeiro e seu carro. Então Ajax lançou-se contra os troianos e matou Dóriclo, filho bastardo de Príamo, e depois arremeteu contra Pândoco e contra Lisandro e Pirazo e Pilartes. Tal como quando o rio cheio desce para a planície, provindo das montanhas invernosas e impelido pela chuva de Zeus, e muitos secos carvalhos e muitos pinheiros arrasta, e muita lenha vai lançar no mar, assim o glorioso Ajax se lançava sobre a planície, chacinando cavalos e homens. De nada se apercebeu Heitor, pois combatia no flanco esquerdo da batalha, junto às margens do rio Escamandro, onde numerosas caíam as cabeças de homens e uma grita inextinguível surgia em torno do grande Nestor e do belicoso Idomeneu. Com este se meteu Heitor, praticando terríveis façanhas com a lança e a cavalo. Desbaratou falanges de mancebos. Mas do seu caminho não teriam ainda desistido os divinos Aqueuce Alexandre, esposo de Helena dos Belos Cabelos, não tivesse travado Macaon, pastor do povo, na peleja, atingindo-o no ombro direito com uma seta de farpa tripla. Então os Aqueus, que respiravam força, sentiram receio, não fosse alguém matá-lo na tergiversação da batalha. De imediato assim disse e domeneu ao divino Nestor. Ó Nestor, filho de Neleu, grande glória dos Aqueus, monta agora para o teu carro e que Macaon monte também e depressa conduz para as naus os cavalos de casco não fendido. Pois um médico é homem que vale por muitos outros, quando se trata de retirar setas e aplicar fármacos apaziguadores. Assim falou, e não lhe desobedeceu Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Logo subiu para o carro e para junto dele subiu também Macaon, filho de Asclépio, o médico irrepreensível. Chicoteou os cavalos, que não se recusaram a correr até as côncavas naus, pois era lá que lhes era agradável estar. Porém Sebrilnes viu os troianos fugindo em debandada, em pé junto de Heitor, e assim lhe dirigiu a palavra. Heitor, é aqui que nos estamos a meter com os Danaus, na extremidade da guerra dolorosa, enquanto os outros troianos fogem à toa, tanto cavalos como homens. É Ajax, filho de Telamon, que os põe em fuga. Conheço bem. Vasto é o escudo que leva aos ombros. Conduzamos também nós os cavalos e os carros para lá onde sobretudo os cavaleiros e peões em malévola disputa se atingem e matam uns aos outros e onde a grita é inextinguível. Assim dizendo, chicoteou os cavalos de belas crinas com o agudo chicote, e eles, ao sentirem o golpe, puxaram depressa o carro por entre troianos e aqueus, pisando os cadáveres e os escudos. De sangue estavam salpicados o eixo das rodas e os rebordos do carro, com as gotas que eram atiradas pelas patas dos cavalos e pelas rodas. Heitor estava ávido de entrar na turba de homens, para nela saltar e a desbaratar. Entre os Danaus espalhou um fragor maligno e pouco esteve sua lança inativa. Na verdade, Heitor percorria as falanges dos outros com a lança e a espada e enormes pedregulhos, mas evitou combater contra Ajax, filho de Telamon. Porém, de seu alto trono, Zeus Pá incitou Ajax a pôr-se em fuga. Parou, atordoado, e às costas atirou o escudo de sete camadas de pele de boi. Com um olhar receoso para a turba, cedeu como um animal selvagem, sempre olhando para trás e retrocedendo, um passo de cada vez. Tal como quando do estábulo é escorraçado o fulvo leão por cães e por homens lavradores, que não o deixam levar a vaca mais gorda, mas mantém vigília toda a noite. Ao passo que ele, ávido de carne, avança, mas nada alcança, pois dardos velozes voam contra ele de mãos audazes e tochas ardentes, que receia, ávido embora esteja, e ao nascer da aurora tem de partir de ânimo cabisbaixo. Assim Ajax cedeu aos troianos de coração cabisbaixo, muito contrariado, pois receava pelas naus dos aqueus. Tal como quando o burro que passa junto a seara é mais forte que os rapazes, burro esse em cujas costelas muitos bordões se quebraram, e que entra pela seara dentro e estraga o fundo cereal, embora os rapazes lhe deem bordoada, só que exígua é a sua força. Com afinco de lá o tiraram, mas já ele se saciara de forragem. Assim ao grande Ajax, filho de Telamon, os orgulhosos troianos e seus numerosos aliados alvejavam com lanças no meio do escudo e seguiam atrás dele. E por vezes Ajax se lembrava da sua bravura animosa, voltando-se para trás para reter as falanges de troianos domadores de cavalos. Outras vezes tentava fugir, mas impediu-os a todos de chegar às naus velozes, e postou-se-lhe próprio entre troianos e aqueus, combatendo valorosamente. E as lanças atiradas por mãos audazes se cravavam no enorme escudo à medida que avançavam, e muitas ficaram no meio, sem atingirem seu corpo branco, fixas na terra, desejosas de se fartarem de carne humana. Mas quando o glorioso filho de Evemon, Eurípilo, se apercebeu que ele estava a ser alvejado por dardos cerrados, postou-se junto dele, e atirou sua lança reluzente, que acertou em Apisão, filho de Fáuzio, pastor do povo, no fígado sob as costelas, e logo lhe deslaçou os joelhos. Eurípilo atirou-se a ele, para lhe despir as armas dos ombros. Mas quando o divino Alexandre o viu a despojar as armas de Apisão, imediatamente apontou o arco contra Eurípilo e atingiu-o com uma seta na coxa direita, a cana da seta partiu-se, mas a coxa ficou pesada. Logo se imiscuiu no meio do seu povo, receoso da morte. Soltou um grito penetrante e assim disse aos Danãos, Amigos, regentes e comandantes dos argivos, voltaivos e permanecei para afastardes o dia impiedoso de Ajax, a quem ao vejam com dardos. Não penso que ele fuja à guerra dolorosa. Permanecei e enfrentai-os para auxiliar-des o grande Ajax, filho de Telamon. Assim disse Eurípilo, ferido, e eles a seu lado ficaram juntos, encostando os escudos aos ombros e erguendo as lanças. À frente deles chegou Ajax, voltou-se e ali estacou, assim que chegou ao grupo dos camaradas. Assim combateram eles como se fossem fogo ardente. Suadas, as éguas de Neleu levaram Nestor da guerra e levaram também Macaon, pastor do povo. Viu o divino Aquiles de pés velozes, pois estava em pé junto à popa da nau de Grande Quilha, fitando o íngreme sofrimento e a debandada lacrimosa. Imediatamente chamou por Pátroclo, seu companheiro, gritando de junto da nau. Ele ouviu e saiu da tenda igual a Ares, o que para ele foi o início da desgraça. A Aquiles falou primeiro Pátroclo, valente filho de Menécio. Por que me chamas, ó Aquiles? Por que precisas de mim? Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes, divino filho de Menécio, que encantas o meu coração. Penso que agora os aqueus estarão ao redor dos meus joelhos, suplicantes. Sobreveio uma desgraça que já não se pode aguentar. Mas vai tu agora, ó Pátroclo de Leto de Zeus, e pergunta a Nestor quem é o homem que ele traz ferido da batalha. Na verdade em tudo me parece ser Macaon, filho de Asclépio, mas não me foi possível ver os seus olhos, pois os cavalos passaram rápidos, ávidos de seguir em frente. Assim falou, e Pátroclo obedeceu a seu companheiro amado e foi correndo ao longo das tendas e das naus dos aqueus. Quando os outros chegaram à tenda do filho de Neleu, desmontaram e pisaram a terra provedora de dons, e Eurimedonte, o escudeiro, desatrelou do carro os cavalos do ancião. Enxugaram o suor das túnicas, de pé na praia, com o ar do mar. Mas depois foram para a tenda e sentaram-se em assentos. E para eles misturou a bebida e cameda de belas tranças, ela que o ancião trouxera de Tênedo, quando Aquiles saqueou a cidade, filha do magnânimo arcino. Tinham-na escolhido os aqueus para ele, porque de todos ele era o melhor no conselho. Primeiro junto deles pôs ela uma mesa bela, com pés de precioso azul, bem polida, e sobre ela colocou um cesto de bronze e uma cebola, para temperar a bebida, e pálido mel e grãos moídos de sagrada cevada. Colocou também uma lindíssima taça, que de casa trouxera o ancião, cravejada de ouro. Era uma taça de quatro asas, e em torno de cada uma duas pombas douradas bicavam alimento, e por baixo havia dois suportes. Outro homem só a custo a levantaria da mesa se estivesse cheia, mas o ancião Nestor erguia-a sem esforço. Nesta taça, a mulher semelhante às deusas misturou vinho de pramno, e por cima ralou queijo de cabra com um ralador de bronze, e polvilhou depois a branca cevada. Convidou-os a beber, depois que preparou a bebida. E depois de terem bebido e afastado a sede ressequidora, deliciaram-se contando histórias um ao outro. Mas eis que Pátroclo estava à porta, homem divino. Ao vê-lo se levantou o ancião do trono fugente, conduziu-o pela mão e disse-lhe para se sentar. Mas Pátroclo, de onde estava, não quis anuir e disse, sentar-me não quero, ó ancião criado por Zeus, não me convencerais. Venerando e respeitado é quem me mandou para saber quem é o homem que trazes ferido. Mas eu próprio estou a reconhecê-lo. Vejo que é Macaum, pastor do povo. Agora voltarei de novo para Aquiles, para lhe dar a notícia. Tu bem sabes, ó ancião criado por Zeus, quão terrível é aquele homem. De pressa culparia quem não tem culpa. A ele deu resposta Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Será que Aquiles está assim preocupado com os filhos dos aqueus, tantos quantos foram feridos por dardos? Nada ele sabe do sofrimento que campeia no exército. Pois os melhores jazem no meio das naus, com feridas infligidas por setas e lanças. Ferido está o filho de Tideu, o poçante de Omédes. Feridos por lanças estão Ulisses, famoso lanceiro, e Agamemnon. Ferido foi também Eurípilo, com uma flecha na coxa. E este homem aqui trouxe o mesmo agora da batalha, ferido por uma seta, disparada da corda. Porém Aquiles, valente embora seja, não se compadece nem tem pena dos dânãos. Será que está à espera de que as naus velozes junto do mar à revelia dos argivos sejam consumidas pelo fogo ardente, e nós próprios sejamos chacinados, um a seguir ao outro? Pois a minha força já não é o que era nos membros flexíveis. Quem me dera ser novo e ter firmeza na minha força, como quando surgiu o conflito entre os eleios e o nosso povo por causa do roubo de gado. Nesse tempo Matei e Timoneu, valente filho de Ipíroco, que habitava na Hélide, quando eu levava o gado que tomáramos em retaliação. Ao lutar pelos seus bois foi ferido entre os dianteiros por uma lança da minha mão e tombou. Os campônios fugiram por toda a parte. Muitos despojos nós reunimos daquela planície, cinquenta rebanhos de bois e outros tantos de ovelhas, outras tantas varas de porcos, tantas cabras vagueadoras, assim como cento e cinquenta éguas russas, todas fêmeas e muitas amamentando seus poldros. Todo este gado levamos para Pilos, cidade de Neleu, no meio da noite. Regozijou-se Neleu em seu espírito, porque muito espólio me coubera ao partir para a guerra, ainda novo. Os arautos proclamaram alto ao nascer da aurora que todos teriam a haver o que lhes era devido na divina Hélide. E todos os que eram os regentes dos Pílios reuniram-se e fizeram a divisão, visto que para com muitos estavam os epeios em dívida, pelo que nós em Pilos éramos poucos e oprimidos. É que por lá passará a grande força de Heracles em anos anteriores e todos os mais valentes foram dizimados. Pois doze éramos nós, os filhos do irrepreensível Neleu. Só eu sobrevivi, todos os outros foram mortos. Por isso os altivos epeios, vestidos de bronze, quiseram ultrajar-nos, congeminando planos maldosos. Do espólio Neleu escolheu um rebanho de bois e um grande rebanho de ovelhas. Escolheu trezentas com os seus pastores. Pois para com ele havia uma grande dívida na Hélide Divina. Quatro cavalos, arrebatadores de prêmios, com o carro respectivo, que tinham ido aos jogos. A corrida era para ganhar uma trípode. Mas Algeu, soberano dos homens, ficou com eles e mandou embora o cocheiro, cheio de pena dos cavalos. Por causa dessas coisas, palavras e atos, se encolerizou o ancião e tirou abundante recompensa. O resto deu ao povo para dividir, para que ninguém visse sonegada a parte que lhe cabia. Despunhamos então de cada coisa e na cidade oferecíamos sacrifícios aos deuses. Mas ao terceiro dia todos os epeios vieram, muitos homens e cavalos de casco não fendido, com velocidade. Entre eles, ambos os filhos envergaram as armas, rapazes embora fossem, inespertos da bravura animosa. Ora existe uma cidade chamada Trioessa, Monte Escarpado, lá longe para as bandas do Alfeu, no extremo de Pilos Arenossa. Em roda dela acamparam, ávidos de arrasarem por completo. Mas depois que atravessaram toda a planície, até nós desceu Atena depressa do Olimpo para anunciar que nos armássemos de noite. E em Pilos reuniu uma hoste de modo algum contrariada, mas que queria com todo o afinco combater. Neleu não permitiu que me armasse e escondeu os meus cavalos. É que afirmava que eu nada sabia dos trabalhos da guerra. Entretanto era dos melhores entre os nossos cavaleiros, peão embora fosse, pois assim dispus Atena o combate. Há um rio chamado Minieu, que deságua no mar perto de arena, onde aguardamos a aurora divina, nós os cavaleiros dos pilhos. A onda de peões veio depois. Daí em disparada, vestidos com as armaduras, chegamos ao meio-dia à corrente sagrada do Alfeu. Aí sacrificamos belas vítimas as eus de supremo poder, um touro Alfeu e um touro a Poseidon. Mas uma vitela da manada sacrificamos a Atena de olhos esverdeados. Em seguida no exército tomamos a refeição em grupos e deitamos para dormir, cada homem armado junto às correntes do rio. Porém, os magnânimos epeios estavam em torno da cidade, ávidos de arrasarem por completo. Mas antes que isso acontecesse, lhes surgiu o grande prélio de Ares. Aqui estão os parágrafos do texto formatados. É que quando o sol se posicionou por cima da terra, entramos na batalha, rezando a Zeus e a Atena. Assim que começou o combate entre pilhos e epeios, o primeiro a matar um homem fui eu para me apoderar de seus cavalos. Mulion, o lanceiro, era genro de Algeu. Desposar a filha mais velha, a loira Agameda, que conhecia todos os fármacos que produz a ampla terra. Atingiu frontalmente com a lança de bronze. Tombou na poeira. E eu saltei para o seu carro e de lá combati entre os dianteiros. Mas os epeios magnânimos fugiam cada um para seu lado quando viram o homem tombado, pois era capitão dos cavaleiros e excelente em combate. Mas eu atirei-me a eles como uma negra tempestade e tomei cinquenta carros. Em cada carro dois homens morderam o chão, subjugados pela minha lança. E agora teria eu chacinado os dois muliones, da linhagem de Héctor, se da batalha não os tivesse salvado seu pai, o sacudidor da terra de vasto poder, ocultando-os em névoa cerrada. Então Zeus outorgou grande força aos pílios. Fomos seguindo pela ampla planície, matando homens e recolhendo as suas belas armas, até conduzirmos os cavalos até Buprasion, rica em trigo, e a rocha Olênia e ao local que o monte de Alésion é chamado. Foi aí que Atena mandou para trás a hoste. Foi aí que matei o último homem e ali o deixei. Mas os aqueus conduziram os velozes cavalos de Buprasion para Pilos, e todos glorificaram Zeus, entre os deuses, e Nestor, entre os homens. Portanto assim era eu, no meio dos varões. Mas Aquiles quer ser o único a ter proveito da sua valentia. Penso que muito ele se lamentará quando o povo perecer. Menécio, disto na verdade te incumbiu Menécio naquele dia em que te mandou Daftia para Agamemnon, pois ambos lá estávamos, eu e o divino Ulisses, e no palácio ouvimos tudo de que te incumbiu. Pois viéramos a casa bem construída de Peleu para reunir a hoste em toda a terra da Acaia provedora de dons. Foi lá dentro que encontramos o herói Menécio, tu próprio e, contigo, Aquiles, o velho Auriga Peleu queimava gordas coxas de boi para Zeus que com o trovão se deleita na cercadura do pátio, e nas mãos segurava uma taça dourada, derramando o vinho frisante em flamejantes sacrifícios. Vós ambos talháveis a carne do boi quando nós aparecemos de pé à porta. E Aquiles, espantado, levantou-se e conduziu-nos pela mão e disse-nos para nos sentarmos. Ofereceu-nos a hospitalidade devida aos hóspedes. Depois que nos deliciamos com comida e bebida, dei início ao discurso e disse-vos que seguísseis. viestes de bom grado e eles muitas coisas recomendaram. O ancião Peleu recomendou a Aquiles, seu filho, que primasse pela valentia e fosse superior aos outros todos. A ti recomendou o seguinte Menécio, filho de Héctor, meu filho, pelo nascimento é Aquiles mais nobre que tu, mas tu és o mais velho, embora pela força ele seja superior. Se tu a dizer lhe uma válida palavra, aconselha-o e mostra-lhe o caminho, ele seguir-te há em seu benefício. Disto te incumbiu o ancião, mas tu ouvidaste, mas ainda agora poderias falar ao fogoso Aquiles, talvez te desse ouvidos, quem sabe se, com ajuda divina, não lhe incitarias o coração pelas tuas palavras, coisa boa é a persuasão de um amigo, mas se em seu espírito ele evita algum oráculo e algo lhe foi transmitido da parte de Zeus pela excelsa mãe, que ele te mande a ti, e que contigo siga o restante exército dos mirmidões, para que possas trazer luz aos dânãos, e e que ele te dê suas belas armas para levares para a guerra, na esperança de que, tomando-te por ele, os troianos se abstenham do combate e assim os belicosos filhos dos aqueus respirariam, apesar de exaustos, pois pouco tempo há para respirar na guerra, é que facilmente vós, que não estáis cansados, afastarias homens cansados das naus e tendas em direção à cidade. Assim falando, incitou o coração no peito de Pátroclo, que voltou a correr para as naus de Aquiles, o Eácida. Mas quando junto às naus do divino Ulisses chegou Pátroclo na sua corrida, lá onde era o local da assembleia e da justiça e onde estavam também os altares dos deuses, foi aí que deu de cara com Eurípilo, filho de Evemon criado por Zeus, ferido por uma seta na coxa, coxiando do combate. E escorria-lhe o suor dos ombros e da cabeça e da ferida aflitiva corria o negro sangue. Mas a sua mente estava intacta. Ao vê-lo se compadeceu o valente filho de Menécio e chorando lhe dirigiu palavras aladas. Ah, desgraçados, regentes e comandantes dos dânãos! Assim estava destinado que longe dos familiares e da pátria saciásseis com vossa branca gordura os rápidos cães de Troia. Mas diz-me-tu agora, ó herói Eurípilo, criado por Zeus, se os aqueus retém ainda o poçante Heitor, ou se morrem subjugados pela sua lança. Respondendo-lhe assim falou Eurípilo ferido, Já não haverá, ó pátroclo criado por Zeus, defesa dos aqueus, mas lançar-se-ão para as escuras naus. Pois todos os que antes eram os melhores guerreiros jazem junto das naus, feridos por setas ou lanças às mãos dos troianos, cuja força aumenta sempre. Mas ajuda-me tu agora e leva-me a minha escura nau e corta da coxa flecha e lava-lhe o negro sangue com água morna e nela aplica fármacos apaziguadores excelentes que se distere isto aprendido de Aquiles a quem ensinou Quiron o mais justo dos centauros. Pois penso que dos médicos Podalírio e Flacão um deles jaz ferido por entre as tendas ele próprio precisado de um médico irrepreensível. O outro está na planície aguentando a aguçada arremetida dos troianos. A ele deu resposta o valente filho de Flenécio como podem ser essas coisas o que faremos? Estou abalado para transmitir ao fogoso Aquiles a mensagem de que me incumbiu Nestor de Gerênia guardião dos aqueus mas não te negligenciarei assim aflito como estás falou e abraçando o pastor do povo debaixo do peito levou-o para a tenda ao vê-lo o escudeiro estendeu no chão peles de boi então com uma faca lhe cortou o pátroclo da anca a afiada seta penetrante e da ferida lavou o negro sangue com água morna e sobre ela aplicou uma raiz amarga esfregando-a com as mãos raiz anuladora da dor que reteve todas as dores a ferida secou e o sangue estancou parabéns por chegar até o final deste audiolivro nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro para podermos debater ideias insights e sugestões se você gostou do livro deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro obrigado por fazer parte da nossa comunidade e inscreva-se e inscreva-se